Com tudo o que vivemos, com tudo o que fizemos, creio que temos muito em comum e que não podemos estar separados por caprichos ou falta de compreensão. Você tem me mostrado o quanto tem coisas importantes, o quanto fomos felizes e mais que se quisermos, podemos continuar sendo. Acima de tudo, fomos amigos, amantes e cúmplices. Nos conhecemos e por mais que eu queira conhecer alguém, quero que se pareça com você, mas como você não há. É a você que quero e é de você que eu preciso. Temos muito a dar um ao outro e eu proponho reconciliação para o nosso bem. Tchau. 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 Tchau.